O Senhor é o meu pastor, nada deixa de me faltar Com a sua mansidão, em perdes pastos faz-me andar Refrigério, fé e paz, minha alma nele achou Nas veredas celestiais, nos meus passos Jesus firmou Se eu tivesse que andar pelo vale da morte a Deus Eu não temerei